Eu só aqui vou te encontrar, esta verdade eterna que o nosso mestre nos dá. A verdade é a raiz, Jesus Cristo Redentor, é o Divino Pai eterno nosso mestre ensinador. A verdade é a raiz, Jesus Cristo Redentor, é o Divino Pai eterno nosso mestre ensinador. Tenho tempo a receber, aqueles que acreditar, que o milagre é a verdade tão pobre e expressiva. Tenho tempo a receber, aqueles que acreditar, que o milagre é a verdade tão pobre e expressiva. A reina, vamos ao pé, dono o Rei para nos cantar, para nos ter nossa saúde e viver o bem estar. A rainha manda o bem O igreja para nos cantar Para nos ter gostar Saúde e liberar o bem estar Saúde e liberar o bem estar